Hoje eu parei pra escrever Vinda do amor de sua mãe e eu O lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora é passinho Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Filha, eu te amo Eu te amo Você chorou, Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno, e eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha, com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não soprar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que vá Quinze anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não soprar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai, filha, eu te amo Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar O que? O que? Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem o mesmo mar, e o infinito Não é maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar, alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você E nunca se esqueça, nem o mesmo mar, nunca se esqueça Eu tenho amor, eu tenho amor, eu tenho amor A maior luz, o maior grande, o meu amor por você E você tem amor, eu tenho amor De novo, vai, assim O meu amor O meu amor E vocês